Fala meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo. Vou estar comentando com vocês aí a previsão de volta do atacante Pedro, que teve uma lesão na última partida. Tem pré-jogo, vamos falar sobre Gabigol. Vamos estar comentando aí também sobre o novo patrocinador milionário no Flamengo, tá? Tem boas notícias, finalmente, de novos patrocinadores no Mengão. E várias e várias e outras informações de notícias do Flamengo. Então acompanha o vídeo completo até o final, pra você ficar por dentro de tudo. Se inscreve no canal, botãozinho, rapaziada, se inscreve. Vocês não sabem a força que vocês dão pro canal quando vocês amassam esse botãozinho vermelho aqui embaixo. Inscrever, se inscreve, aciona o sino, amassa o like, pancada no like. Pro YouTube reconhecer que vocês estão curtindo o conteúdo. E toca aqui, meu parceiro. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo na ação. E comentando, não, mas antes de comentar a situação do Pedro, tá rolando chance dupla de ganhar o Manto Sagrado lá no Instagram, hein? Mengão.ou melhor, só seguir, vou deixar o link do sorteio aqui embaixo. Segue as regrinhas e pronto. Já vai estar concorrendo a camisa do Flamengo. Ó o Manto Sagrado, né? Vamos lá. Vamos à notícia do Flamengo, o negócio é o seguinte. Informação do jornalista Vene Casagrande do jornal O Dia. Pedro sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda. A lesão é grau 1. O prazo de retorno do atacante está entre duas a três semanas. Com isso, o jogador é dúvida para o confronto contra a equipe do Palmeiras pelo jogo decisivo da Supercopa do Brasil, que é no próximo dia 11 de abril, em Brasília. Já disse várias vezes, corre uma informação de bastidor que esse jogo pode ser que seja adiado. Não há nada confirmado ainda, a partida está mantida. No entanto, o Pedro não deve jogar esse jogo, tá? Muito provavelmente vai ter que correr contra o tempo para que ele se recupere, para estar apto para jogar essa partida da Supercopa contra o Palmeiras. O bom é que o Gabriel, né, vamos comentar disso já, que antes a gente vai comentar agora sobre o patrocínio que o Flamengo está fechando. Não estou falando da UD, que já comentei com vocês, nem estou falando também da Companhia Aérea Itapimirim. Eu estou falando agora de uma informação do jornal Cointelegraph. Cointelegraph, é isso. Flamengo está prestes a fechar um patrocínio com uma empresa de criptomoeda, de créditos de carbono, MCO2, Amos. O departamento de marketing do clube já prepara o anúncio e vai usar o slogan Flamengo é o primeiro clube carbono zero no mundo. Informação do portal de notícias Cointelegraph. Está aqui a imagem da empresa Amos, empresa de criptomoeda que está prestes a fechar com o Flamengo. Criptomoeda de créditos de carbono, rapaz. Então vamos ficar atentos a essa informação em um patrocínio diferente, né, que está para surgir no Flamengo. Em breve o Flamengo deve anunciar aí, finalmente, né, novos patrocinadores chegando perante a dificuldade pandêmica que passa o Flamengo. Não só o Flamengo, mas também o Flamengo é clube de massa, é clube de torcida, não tem bilheteria, vai sangrar financeiramente. A gente sabe disso. E meu amigo, não tem descanso. Hoje é dia de jogo? É dia de jogo, mas é dia de treino também. Grupo de Rogério Senna treina neste sábado mesmo em dia de jogo. Mas, ô Pedro, mas a galera do Rogério não vai jogar hoje, mas, meu querido, o Gabigol vai, o Vitinho vai, o Michael vai. Vocês estão me entendendo? Então não tem descanso. Vai treinar hoje e vai jogar hoje, né, o jogo em Bacaxá, em Saquarema, lá no estádio, daqui da cidade do Rio de Janeiro até Bacaxá, dá mais ou menos umas três horas, né, região dos lagos ali. Nunca fui para aquela banda ali, mas tenho amigos que já foram, tá, então sei que é mais ou menos isso. Então o Flamengo deve chegar lá e jogar contra a equipe do Boa Vista e logo em seguida voltar, até porque três horas de viagem, né, nenhuma viagem longa que não possa se fazer, assim, após o término da partida. O Diego Alves já voltou aos treinamentos, tá, tá tudo ok com o Diego. Ele teve uma lesão na reta final do Campeonato Brasileiro, muscular, até aí o Hugo teve que assumir a baliza rubro-negra. O Rodrigo Caio ainda permanece ausente, tá, ainda está no departamento médico, ele também teve um probleminha muscular, inclusive jogou lesionado as últimas partidas do Campeonato Brasileiro, foi por sacrifício, evidente, até porque a presença dele era fundamental para que o Flamengo se sagrasse campeão brasileiro, até por conta da irregularidade, vamos falar assim, irregularidade, não é uma palavra educada, né, para não falar outra coisa, dos nossos outros zagueiros, o Rodrigo Caio teve que ir para o sacrifício nas rodadas finais do Campeonato. Vamos estar comentando informações pré-jogo aí, tá, nação, sobre Boa Vista e Flamengo, Flamengo e Boa Vista, é Boa Vista e Flamengo, de certa forma, até porque o jogo é no estádio lá do Boa Vista, faz tempo que o Flamengo não faz essas viagens, assim, para o interior do Rio de Janeiro, né, a maioria das partidas, ano passado, foram no Maracanã, para não dizer todas, né, todas as partidas foram no Maracanã do Carioca, a escalação do Flamengo é a seguinte, Hugo, é porque, deixa eu explicar porquê, as partidas no ano passado foram no Maracanã, porque os clubes pequenos, quando jogavam contra o Flamengo, vendiam o seu mando, para lucrar em cima da renda que o Flamengo fazia com a sua torcida, agora não tem torcida, então os clubes pequenos jogam nos seus devidos estádios contra o Flamengo, até porque, né, vai fazer toda a diferença. Já já a gente vai comentar sobre o gramado desse estádio, aí vocês vão tomar um susto hoje, vocês acham que o gramado do Maracanã é ruim? Se liga aí, meu parceiro. Escalação do Flamengo, tá, nação? Hugo Souza no gol, naturalmente, a zaga vai ser formada por Léo Pereira e Bruno Viana, Bruno Viana que está dando um show de bola, estou com calma ainda, botando o pezinho freio, quero ver o Bruno ser testado em partidas mais difíceis, que exigem mais competitividade, até porque esses jogos do Campeonato Carioca, a gente sabe como é que é, né, até, é bom, é bom porque está pegando ritmo, mas vamos ver um pouquinho mais ali na frente. Mateuzinho joga pendurado na lateral direita, tá, se ele tomar mais um cartão amarelo está de fora da próxima partida, lateral esquerdo é o René. A dupla de volante vai ser formada por Hugo Moura e João Gomes, Hugo Moura sempre com a toquinha, teve que botar oito pontos na cabeça, mas está tudo ok, fez até gol no último jogo, né, então tudo ok, João Gomes do lado dele, jogando pra caramba, já acertou quatro bolas na trave nesse Campeonato Carioca. Está na hora de sair o gol do João Gomes, hein, João? Vamos fazer esse gol aí, meu querido. De meia deve estar jogando ali o Pepe. Caindo pela direita, Vitinho, né, de certa forma vem fazendo bons jogos, caindo pela esquerda, Michael, né, eu não acho que ele jogou tanto assim no último jogo, mas a galera aí, né, me cornetou aí dizendo pô, Pedro, o Michel jogou bem, está de marcação com o Michel, eu não tenho marcação nenhuma com o Michel, eu quero que o Michel jogue bem, ele joga no Flamengo, não vou querer que ele jogue bem a partir do momento que ele sair do Flamengo e jogar contra o Flamengo, joga no Flamengo, eu quero que o cara não tenha marcação nenhuma, nada pessoal, mas... Enfim, vamos ver como é que vai ser o desempenho dele hoje. E de centroavante, né, atacante de ofício, teremos a volta de Gabigol, Gabriel Barbosa, o Gabigol está de volta ao time do Flamengo, ele que atravessou algumas polêmicas nessas férias aí, um negócio de cassino, é isso, é aquilo, está de volta ao time do Flamengo, está de volta ao time rubro-negro, fominha que só, com certeza quer ser o artilheiro do Carioca, quer meter gol, quer meter bola na rede, né, e também quer pegar ritmo de jogo, a tal de contas deve estar batendo na porta uma decisão no próximo dia 11 de abril, né, aí do Campeonato Carioca. O Flamengo, caso vença, caso vença não, né, vai vencer a equipe do Boa Vista, assuma a liderança do Campeonato Carioca, à frente da equipe do Volta Redonda, nessa partida não tem VAR, quem apita o jogo é o senhor Paulo Renato Moreira, da Silva Coelho, o bandeirinha número 1 é o Rodrigo Figueiredo, Henrique Corrêa, e o bandeirinha número 2 é o Carlos Henrique Alves, de Lima Filho. Rapaziada, apita direito essa giringonça, senão eu vou largar o porrete em vocês, porque aqui o Serol passa fininho. Tá aqui, ó, líder do Campeonato Carioca, Volta Redonda com 13 pontos, um jogo a mais em relação ao Flamengo, o Flamengo tá com 12, vencendo a partida vai a 15, fica 2 pontos à frente da equipe do Voltaço, do Volta Redonda, já morei em Volta Redonda, não sou de Volta Redonda, mas já morei em Volta Redonda e conheço o time, conheço, né, o estádio, já fui lá no estádio, né, enfim, curiosidades à partes aí, pra vocês. Rapaziada, o gramado é uma bosta, o gramado é um pasto, o gramado é uma fazenda, não que fazenda seja, eu adoro fazenda, pato, galinha, porra, sensacional, tranquilidade, deito na minha redinha, tomo um negocinho, e tranquilidade. Mas o gramado parece uma fazenda, o gramado é horrível, tá aqui, ó, gramado do Boa Vista de Bacachá tem condições duvidosas e gera preocupação pra Flamengo e Boa Vista. Eu não fico preocupado, cara, nem com a qualidade do jogo, claro que eu queria ver um jogo bom, ver um jogo que o Flamengo se impôsse, que o Flamengo metesse o goleado, mas eu fico preocupado com lesão de jogador, eu fico preocupado com isso, então, jogadores do Flamengo, escaneiem o piso, dá uma olhadinha onde tem um buraco que toma cuidado, que o gramado lá é complicado, meu parceiro. O Vitinho, né, comentou aí sobre o início, bom início de temporada dele nesse ano de 2021, e disse que amadureceu muito e que pretende fazer uma temporada fantástica. Tomara, né, Vitinho? Espero que isso aconteça, né, cara? Até porque você chegou no ano de 2018, eu lembro, eu estava na sua apresentação, Flamengo Esporte, você não jogou nessa partida, fez algumas embaixadinhas, jogou bola pra torcida, o Flamengo meteu 4x1 no Esporte, mas depois você estreou, né, o teu amigo que ele adora, o Vitinho Alex. Rapaz, se tu falar mal do Vitinho, tu vai arrumar um problema sério. Mas vamos lá, é, vamos comentar aí sobre as, ontem eu já passei pra vocês, mas hoje eu vou comentar de novo, as praças, né, os lugares que essa partida vai ser transmitida pela TV Record. O jogo vai passar na TV aberta, você não tem a necessidade de pagar o Flamengo TV+, nem o Pay Per View da Globo. No entanto, vamos ver as praças que a TV Record vai passar. Ontem eu já passei, mas é bom sempre recapitular. Brasília, Salvador, Goiânia, Belém, Manaus, Cabralha, Campos, Varginha, Uberlândia, Aracaju, Teresina, Macapá, Vitória, Rondônia, Florianópolis, Itajaí, Blumenau, Joinville, Chapecó, Criciúma, Curitiba, Maringá, Londrina, Cornélio Procópio, Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu. Essas são as regiões, as praças, né, que a Rede Record vai estar transmitindo o jogo de hoje entre Flamengo e Boa Vista, Boa Vista e Flamengo. Eu sei que você que não ouviu o lugar que você mora está pedavido, está revoltado, mas eu sempre falei aqui, a Record não tem a qualidade de transmissão, não tem o alcance que a Globo tem e eu não estou colocando em pauta ideologia, porque o presidente, porque é política, eu não estou falando de questões técnicas da transmissão, que a Globo, a gente sabe, é evidente que é melhor do que a Record, não precisa ser nenhum técnico, sem nenhum pra descobrir isso, né gente? Então, é isso aí, nação, essas foram as notícias e informações do Flamengo, se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, ação do sininho da notificação, galera, por favor, participa do sorteio mengão.omelhor, só seguir lá, Instagram. Valeu, tamo junto, Deus abençoe todos vocês, valeu, salução de Brunegos.